Olá, galerinha! Good morning! Estamos dando início à nossa aula de inglês. Como vocês estão? Espero que todos bem! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os membros da família em inglês, a nossa árvore genealógica. Como se chamam os membros da nossa família em inglês? Family. Family, que se escreve assim. Family. Família. Family. Repitam comigo. Family. Família. Família em inglês é family. Então, na nossa família, nós temos os membros que são o pai, a mãe, o vovô, a vovó, os irmãozinhos, se a gente tiver. Então, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que não importa qual o formato da sua família, se você mora com seu pai, ou só com a sua mãe, ou com seus avós. Toda forma, todo formato de família é especial, é a sua família. Então, nós temos aqui este cartazinho com todos os membros da família, mas não quer dizer que para ser família tem que ser necessariamente todos esses membros juntos. Então, todo formato de família é especial e a gente deve amar, respeitar, querer bem cada um deles. Então, vamos começar com o primeiro membro da família, que é o pai ou papai. Pai, em inglês, é father. Vou deixar aqui o nomezinho em inglês, porque aqui no conteúdo, nós temos a forma carinhosa de falar pai, que é papai. Dad. Dad é papai. E father é pai. Então, pai, em inglês, é father. Ou papai, dad. Vamos para o próximo. O próximo membro da família é a mãe. Mãe, mãe, em inglês, é mother. Mother. Mamãe. Chamamos de mom. My mom. Minha mãe. Minha mamãe. Mãe. Mother. Mother. Mamãe. Mom. Próximo membro. O vovô. Vovô. Vovô, em inglês, nós chamamos dele. Nós costumamos chamar mais de vovô do que vô. Não é isso? Então, vovô é grandpa. Grandpa. Vovô. Ou avô, que é grandfather. Father. Que é a junção de grand com father. Avô. Father quer dizer pai. Grandfather. Avô. Ou vovô. Grandpa. Agora, a gente vai para a vovó. Vovó, em inglês, é... Grandmãe. Grandmãe. Vovó. Grandmãe. Grandmãe. Vovó. Ou avó, que quer dizer grandmother. Grandmãe. Avó. Grandmãe. Vovó. E o irmão, como se chama? Irmão. Nós chamamos de... Brother. Brother. Vocês já devem saber, né? Que irmão, em inglês, é brother. Irmã. Irmã é... Sister. Sister. Irmã, sister. Irmão, brother. E bebê. O casinho da família, o menorzinho, chamamos de... Baby. Bebê. Baby. Agora, temos alguns complementos também que formam os membros da família. Que podem ser... Criança. Child. Ou... Crianças. Children. Criança. Child. Crianças. Crianças. No plural, children. Família, no geral, chamamos de... Family. Família. Vamos revisar? Mãe. 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 Irmão. Irmão. Irmã. Irmã. E bebê. Baby. Então, esses são os membros da família, os mais comuns, os mais enxergados em inglês. Porque, também, vem esses aqui que a gente vai conhecer agora. Uncle. Tio. Uncle. É tio. Aunt. É tia. Aunt. Cousin. Primo ou prima. Cousin. Nephew. Aí, no número 5. Nephew. É sobrinho. Inís. Sobrinha. Esse foi o assunto da aula de hoje. Os membros da família. Alguns dos membros mais comuns. Espero que vocês tenham gostado. Para melhor memorizar e exercitar esse assunto, vocês vão fazer as atividades na página 12 e 13. Ok, pessoal? Bye-bye. Bye-bye.